Quando o vereador falou, parece que a gente foi lá atender o município e a gente não teve vontade de resolver o problema. Nós temos essa vontade, só que infelizmente a máquina está meio emperrada, está começando a trabalhar aí, não é isso, vereador Apolo? Então, eu peço ao Munhoz, até em respeito à fala dele aqui, nós demos a devida atenção, pedi para que a minha assessoria acompanhasse o trabalho. Houve uma reunião com o vereador João do Nizete, mais outro vereador aí, assessoria do vereador Renan, que foi até a prefeitura, você foi junto, nesse dia eu não fui porque eu estava com outro compromisso, foi. Então, eu acho que referente ao IPTU de lá, saiu uma resposta que ia ter uma adequação, ia corrigir, é isso, não é, vereador João do Nizete? Bom, então até... Só para... Sim, sim, vereador, pois não. Eu quero também lembrar que lá no Éden, João, tem o Amarildo, ele passou para mim aqui, nós estamos fazendo vários requerimentos, eu gostaria que o Amarildo imprimisse todos os requerimentos que nós fizemos lá para o Éden e passasse para ele. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu tenho uma... O vereador Wanderlei Diogo, ele quer falar. Presidente Irineu, só cumprimentar também o que o vereador Fausto falou, ali em Brigadeiro também, eu tenho ali na Vitalino ali também, naquela rua ali, o irmão de um assessor meu mora lá. Então, veja bem, o que o munícipe tem que entender, que o Legislativo pede, cobra, como eles também pedem e cobram, o Legislativo não tem poder de fazer, quem tem que executar é o Executivo, então o que tem que entender é isso. A gente pede, a gente pede, agora quem executa não é a gente, pô, tem que entender isso aí. Mas eu acho que a cobrança do seu Claudemir é justa, mas ele tem que entender que não é o vereador João Donizete que vai fazer, o vereador Mardinei... Qual o vereador que gosta de fazer um pedido para um bairro e não ser atendido? Cobra, viu? O munícipe tem todo o direito de cobrar. Agora, o que não pode é dizer que o Legislativo que não faz. Não, não é bem assim. Quem tem que fazer é o Executivo, é o Executivo. Obrigado. Pode falar, França. Senhor presidente, eu queria apenas lamentar a atitude do senhor Munhoz, todo respeito à indignação que ele está pelo PT, o que realmente é caro, mas vim aqui nesta casa ofender todo mundo, ele que se candidata a vereador, ganha as eleições e vem aqui para o nosso lugar daqui a quatro anos. Eu quero verificar cinco mandatos gringando aqui. Nós estamos aqui eleitos pelo povo, respeitamos o povo, mas merecemos respeito. Ele vem aqui fazer uma reivindicação, ele desrespeitou inclusive os dois vereadores que estão cuidando do caso lá junto com ele. Se nós temos dois vereadores lá cuidando, essa casa está representada assim. Então, ele que descarrega as energias dele contra o Executivo, que não é nem esse prefeito que aumentou o IPTU, foi o outro. Esse já pegou com os carnês sendo feito. Tem que, foi em novembro que foi feito. Tem que rever, está errado, está. Agora, não venha descarregar a sua raiva aqui, sua ira, querer se aparecer aqui, porque se você quiser se aparecer, põe a melancia no pescoço e saia para a cidade e você vai se aparecer. Em cima deste vereador, não. Este vereador está aqui legitimado pelo voto popular. Respeito meus eleitores, mas não aceito desaforo nem do senhor nem de ninguém, porque eu não desrespeito ninguém. Então, quando o senhor quiser vir aqui, respeito esta tribuna, respeito esta casa e respeito estes vereadores que estão aqui eleitos pelo povo. Parabéns, França, eu faço minhas suas palavras e para a gente continuar o trabalho. Eu queria convidar para adentrar o plenário o Babalorixá Leandro de Emanjá, que vai falar pelo Conselho do Negro a respeito do Dia Internacional de Combate ao Racismo. Bom, então, o Babalorixá Leandro, se quiser pedir também para as pessoas que acompanharam, que estão acompanhando, por favor, pode adentrar o plenário. E vamos... Quantos minutos, Yara? Cinco minutos. Babalorixá Leandro de Emanjá, seja bem-vindo ao Legislativo Sorocabano. Tem a palavra, por cinco minutos, para falar sobre o Dia Internacional de Combate ao Racismo. E ali do lado também estão... O senhor pode apresentar as que estão ali também, acompanhando o senhor? Ele vai apresentar, não é que eu... Oi, bom dia. Bom dia a todos. Quero muito agradecer à presidência da casa, a todos os vereadores presentes, aos munícipes também. Eu, Babalorixá Leandro de Emanjá, conselheiro do Conselho Municipal do Negro da Cidade e outras organizações, da qual posso estar renomando também. Renafro, Rede Nacional das Religiões Afro-Brasileiras Ligada à Saúde, o INTECAB, Instituto Nacional de Tradições Afro-Brasileiras. Ao Negro, União de Todos os Movimentos Pretos da Cidade. O CANDUM também, a nova associação chegando na cidade para poder estar unificando todas as ações. Apresento também minhas amigas, companheiras, minhas irmãs, a Lourdes, Diogun, a minha irmã Luciana, a todos os irmãos, amigos. Estar diante desta tribuna, diante de todos os senhores, vossas excelências, é superimportante para a gente. Num dia hoje que representa o dia de combate à discriminação racial, e do qual a gente vem lutando e trabalhando por ações, do qual não sejamos discriminados. A discriminação começa quando algum membro da coordenadoria da nossa cidade, ele sai, um membro negro, ele sai dessa coordenadoria, deixando de exercer a função de coordenador, por conta de alguns trâmites, vamos dizer até, burocráticos, legislativos, não sei. E essa coordenadoria da igualdade social, ela não tenta colocar uma pessoa que lute e enxergue. Todas as políticas públicas voltadas à comunidade negra, ela precisa, na verdade, ser ouvida pela comunidade negra. Então, o branco, ele não sente as nossas dores, nunca passaram por nós, negros ou de tradições de terreiro, ou da comunidade de reggae, de rap, não conseguem passar por isso. Então, se a coordenadoria de igualdade social se faz também para que a gente possa atingir... Racial, perdão, isso, coordenadoria da igualdade racial, se ela se faz para a gente poder tentar chegar no mesmo patamar que um branco hoje tem os mesmos direitos, é muito triste a gente ver uma coordenadoria também ser trocada por uma coordenadoria branca. Hoje, também, gostaria de lembrar que, em Brasília, através do deputado Vicentino, está acontecendo uma sessão solena em homenagem às tradições, às tradições de Candomblé e todas as nações de Candomblé, onde foi bonito ver todos os nossos orixás, todos os nossos ancestrais serem louvados na Câmara Federal de Deputados. Isso é muito importante para a gente. O Candomblé, todas as etnias, eu falo hoje pelas comunidades de terreiro, que toda a ação de Candomblé é muito linda e muito bem vista no Carnaval, onde todo mundo vê, onde todo mundo acha muito bonito. Mas, no dia a dia, nas políticas públicas, quando a gente precisa estar trabalhando junto à comunidade, junto a todo o legislativo, a gente enfrenta algumas dificuldades. E eu queria que vocês pedissem, ou tivessem esse apoio. Gostaria muito de agradecer à vereadora Yara Bernard, ao vereador Renan Santos, que também apoia muito todos nós, a todos também que possam, pelo menos, ouvir, pelo menos trabalhar em questões pautadas e que ouçam a gente. Eu sei que muitos têm outros dogmas religiosos, mas que possam estar ouvindo a gente. A gente não quer ofender ninguém, a gente não quer agredir ninguém. Então, toda a comunidade negra da cidade gostaria de ser ouvida e gostaria que as políticas públicas fossem pautadas de acordo com a nossa necessidade, não com a necessidade de que vocês ou qualquer outro branco possam imaginar que seriam bons para a gente. Então, eu estou aqui, diante dessa tribuna, agradeço muito a participação, de poder ter dado essa oportunidade de ter essa fala e que a gente possa trabalhar, que a gente, através do respeito, sem precisar vir nessa tribuna com todo o nervosismo, apesar de muitas situações que nos atingem e de uma maneira que não nos agradam, mas que a gente não chegue a esse extremo. A gente é muito pacificador e a gente quer trabalhar junto, trazendo todas as questões que a nossa comunidade, a comunidade em volta de nossas casas, também possam estar atingindo e estar sendo beneficiadas pelo trabalho de vocês. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Babalor Chaleando, eu quero lembrar a vossa excelência que eu tenho a minha corrente religiosa, mas aqui sou o vereador e quero me colocar à exposição também para ouvi-los quando acharem necessário, como vereador da cidade de Sorocaba, pelo quinto mandato. e que essa diferença de cor, de raça, não exista no município, porque todos nós, independente da religião, da cor, da raça, pagamos impostos. E todos têm o mesmo direito na cidade. Vou deixar bem claro isso, eu estou aqui no momento como presidente, mas o Mangra está voltando. Eu sou o primeiro vice-presidente da casa, estou no quinto mandato e quero me colocar à disposição para ouvi-los também, independentemente do meu segmento religioso. Está bom? Lembrando também do estado de laicidade da nossa nação. Exatamente, é, também. Obrigado. Eu agradeço pela fala ponderada, mansa, pacífica e vou abrir a palavra para alguns vereadores que querem também falar com o senhor aqui da tribuna do Legislativo. João, vai falar quem? Vai falar Yara? Yara Bernardes? Em nome da bancada, também gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, colocando a posição, acho que não tem um tema mais abominável que o racismo, dia internacional hoje de combate ao racismo, como o senhor mesmo disse, na Câmara Federal também haverá sessão específica para isso, sessão solene, apresentação. Eu acho que nós deveríamos ter todos os esforços, sim, em projetarmos e combatermos todas as formas de discriminação e as discriminações, acho que uma das mais abomináveis é o racismo mesmo. Respeito a todas as religiões, porque o Brasil é aberto para todas elas, é constitucional, o respeito e contem com esta casa no que precisar, pelo menos da minha parte, acho que de todos os vereadores, da vereadora, no que precisarem. Até nessa discussão que a cidade se coloca aqui, que na coordenadoria da Igualdade Racial, temos uma pessoa branca. O senhor coloca muito bem esta questão que não dá para sentir. Acho que não dá, uma pessoa que não sofre essa forma específica de discriminação abominável não consegue encaminhar de forma correta esses temas que dizem respeito a uma chaga tão grande que o Brasil sustentou por mais de 350 anos, que foi a escravidão. Então, nós temos muito que avançar ainda e penso que essa questão da coordenadoria da Igualdade Racial deveria ser revista. Pelo menos da minha parte é a minha opinião. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Gini. Babalorixá, Leandro também. Quero aqui deixar o nosso mandato à disposição de todos vocês. Conheço um pouco da cultura. Estive presente na minha campanha e conhecendo um pouco mais sobre a cultura de vocês, repito, e dizer que o nosso mandato também está à disposição de vocês. e não podemos mais aceitar qualquer que seja o tipo de descriminalização. Então, temos que entender que você, com a suavidade que fala, deixou um recado muito bem posto, que todos nós entendemos, e realmente precisamos fomentar cada vez mais a discussão de políticas públicas para que, no mundo hoje que nós vivemos, o espaço seja garantido para todos. meus parabéns, e repito, nosso mandato está à disposição. quem é o próximo, o João? É o João ou o Renan? Pode ser o João? Bom dia a todos. Queria cumprimentar o Babalurichá Leandro, é isso mesmo, Leandro? Leandro de Manjá. As companheiras aqui presentes, uma delas já vi que conheço, inclusive, daqui da prefeitura, e queria dizer que nós nos sentimos muito felizes e agraciados com a presença de vocês, dizer que é uma data importante, que essa data, que é o Dia Internacional de Combate ao Racismo. Eu acho que o Brasil é um dos países onde há uma maior diversidade racial, talvez, do planeta, mesmo que a questão ainda não tenha sido equacionada do resgate de todo um processo histórico que o país passou com a vinda, com a maior carga migratória de africanos para um outro país, para um outro continente, foi aqui no Brasil. milhões e milhões de negros vieram para cá de maneira degradada e nós temos um compromisso histórico de resgatar essa questão que sempre vem à tona. Existe, sim, um preconceito, muitas vezes, de uma maneira subliminar com relação às questões maquiadas, com relação às questões de origem afrodescendentes, afrorreligiosas. Eu acho que a gente tem que ter a coragem, inclusive, de enfrentar isso de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva. Nós vivemos uma pseudo-democracia racial, até porque o nosso país é constituído essencialmente de imigrantes oriundos de todos os lugares da Europa, da África, da Ásia. Nós temos um volume grande também, um número grande de imigrantes vindo da Ásia, japoneses. Eu acho que talvez seja a maior colônia. Recentemente, nós estávamos vendo de libaneses. Tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. mas a cultura africana, ela tem uma profunda, ela tem um raizamento profundo na formação do povo e da cultura brasileira. Nós temos que respeitar, ter consciência com relação a isso e, acima de tudo, aprender a valorizar as nossas raízes e as nossas origens. porque todos nós temos, de certa forma, uma ligação muito forte com a nossa mãe África que nós tanto falamos. Então, é importante que vocês possam ocupar esses espaços, fazer as críticas que vocês acham que são necessárias, inclusive com relação a essa questão da ocupação do espaço como representação pública oficial aqui junto à Prefeitura Municipal de Sorocaba. Tem a nossa solidariedade também, nosso carinho, nosso respeito com relação às matrizes de religião afro-brasileiras também. tem um respeito e um carinho muito grande e eu, pessoalmente, dou um valor muito grande por essa nossa origem e pela nossa cultura africana que muito deu e dá de contribuição para a formação do povo brasileiro, inclusive no que se destaca em todos os aspectos, da música, em todas as áreas de produção, de artes, etc. Então, parabéns e obrigado pela presença de vocês. Acrescento ainda que esse país foi construído pelos negros também e hoje, a discriminação ela se tem quando uma mulher branca ela já ganha bem menos que um homem e a mulher negra ainda ganha muito menos que a mulher branca. Então, eu queria que isso também fosse pautado, lembrado também. Leandro, tem pessoas que não conhecem a dimensão da discriminação racial. Eu costumo dizer o seguinte, que só conhece a força do leão quem está abraçado nele. só sabe a força, a dor da discriminação quem vive a discriminação. Eu vivo discriminação. Nós vivemos, cada um no seu lugar, né? Então, isso é muito sério. Discriminação não pode ter. Pode ter diferenças religiosas, cada um segue a religião que quer, mas discriminação racial não pode ter. E nem religiosa. Eu não falo somente pela religião, eu falo por toda a comunidade. Toda a comunidade. Muitos negros têm até vergonha ou medo de vir nessa Câmara, nesta casa, que é efetivamente a casa do povo, mas tem medo por pensarem como que vão ser, se vão ser rejeitados, se vão ser maltratados. Não vão, porque geralmente sempre existiu, né? O negro não passava da cozinha, o negro não passava da área de serviço e a gente precisa, hoje a gente tem muitas casas de candomblé que incentivam os filhos de santo a terem um estudo, o famoso anel, o anel de formatura. Então, a gente está ocupando espaços e estar aqui hoje diante de todas as vossas excelências é muito importante, não somente para a comunidade de terreiro, mas para todos os movimentos pretos dessa cidade, que precisam ser ouvidos, que precisam ser representados também. É isso mesmo. Renan. Vereador. Irineu, presidente, nesse momento, quero rapidamente cumprimentar o Leandro de Emanjá, um grande amigo, um grande querido, as minhas queridas amigas aqui também, dizer que pode sempre contar com esse vereador, você sabe da militância do nosso mandato, nós temos lá no nosso mandato militantes do movimento negro, militantes em defesa das religiões de matriz africana, em defesa intransigente do combate a qualquer tipo de discriminação de todas as naturezas, então, tenha no nosso mandato um mandato amigo, parceiro, dessas causas que você veio defender aqui e todas as vezes que precisar pode contar com a gente, viu? Muito obrigado. Alguém mais vai falar, não? Martinez? Agora, quem pediu primeiro, né? Vou contemplar o Wanderlei, Martinez, para não dizer que depois a elite dominante quer falar primeiro, entendeu? Espera um pouquinho, então. Fala no microfone, então. Fala no microfone. não vai seguir o exemplo do cidadão que chegou bravo aqui não, né, Martinez? Fala aí, então. Está nervoso? Vai pescar. Leandro, quero cumprimentar o senhor, cumprimentar o senhor, cumprimentar a Lourdes, cumprimento todo o pessoal que faz parte. Quero dizer que o meu partido, o PRP, eu, o Wanderlei, também estou com o gabinete aberto, o gabinete é o número 10 e estamos à disposição de vocês lá também em que fazer necessário. Muito obrigado. agradeço. Bom dia. Parabenizar ao Leandro de Amanjá, as mulheres que estão aqui, que representam a força também das mulheres brasileiras, das mulheres negras, né, que tem um histórico aí de repressão e dizer que existe um preconceito de raça, cor e classe social no Brasil, né, representado pelo racismo, pela discriminação das religiões afrodescendentes, africanas, candomblé, umbanda, e isso tem que ser quebrado. É importante a atitude de vocês estarem presente, é importante que os vereadores também, né, estejam aí se colocando participantes dessa luta para que haja uma mudança, né, na maneira de ser visto. Então, é importante parabenizar novamente, dizer que em Sorocaba existe a lei que foi aprovada nessa Casa de Leis pelo então vereador Raul Marcelo, na época, hoje deputado estadual, o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, para trazer o debate na sociedade, não só do Dia Internacional hoje, né, da consciência, mas também que haja em várias cidades aí e que o debate seja constante para debatermos e colocar, e minimizar acabar com esse preconceito que existe, né, que é, que ficando subterrâneo aí, que só realmente, que a mulher negra ou o homem negro pode dizer como é esse preconceito que é venciado diariamente, né, então, mais uma vez, parabenizá-los e que o mandato dessa vereadora está à disposição, né, para essas lutas aí que seguirão. Exemplificando, né, senhora vereadora, a gente pode citar, né, que dentre tantos funcionários públicos ou nomeados, assessores dentro desta casa, a gente, de tantos, todos eles, a gente pode contar com três negros apenas, né, de dois vereadores. Então, não que a cor, né, seja, precisa ser privilegiada, mas que seja igualitária na sua efetividade mesmo, né. É isso. Vereador Martinez vai falar também? Vai? Fala, Martinez. Agradeço. Vossa Excelência sempre chamou as audiências aqui. Pois é, então, pastor. É que Vossa Excelência não entendeu. O Vanderlei pediu primeiro. Não, mas eu não me preocupo com isso. O grande problema é que aqui não é lugar de brincadeira, né, eu fui brincar, tive problema com Vossa Excelência. O que eu quis dizer foi o seguinte, ele pediu primeiro, e se eu passasse a palavra para o senhor, ele ia dizer, está vendo, está favorecendo a elite, não é isso. Eu não tinha percebido, eu estava conversando com a vereadora, não havia... Mas... É, tanto não sou elite, que eu fui o único vereador, desde que entrei aqui, a fazer reunião. A Lourdes está aqui, todo negro, sempre foi valorizado na minha gestão e na gestão dessa casa como um todo. Com sete vezes presidente, todas as reuniões foram feitas sobre a minha gestão. E digo mais, a Lourdes sabe muito bem, estou extremamente decepcionado em vocês perderem, não por causa de cargo, porque você é de carreira, já incorporou tudo, mas pela luta do negro. Sabe? Eu sempre, você sabe, mas é a Lima... Então, você sabe muito bem, Lourdes, o como e quanto, ele falou muito bem, dizendo que só o negro pode dizer o que sente na pele. Quando o Desiderio me entrevista em cada reunião e sempre me entrevistando, eu falo, mas, Lourdes, porque sempre você, você é espanhol, mas a gente sente, tem amizade com todos. Minha mãe, como professora, sempre teve uma negra dentro da minha casa e ela nos ajudava a criar e ela ficava, porque o professor, ele sai do carro e vocês sempre tiveram dentro da minha casa ensinando a cultura, a culinária, tudo aquilo que a gente sabe muito bem e sabe valorizar. Hoje temos negras em cargos excepcionais, merecidos, e dizem, você é uma delas, Lourdes, você sabe o quanto tem admiração e respeito pelo seu trabalho, uma funcionária de carreira, e temos outras, diretora da escola, nós tivemos secretária, Mazia Lima, e teremos muito mais, desde que seja respeitado. A igualdade racial, por que foi criada? Você pode me responder? Para que a gente tivesse uma igualdade racial. Foi muito bem dito por ele. Agora, quem não sente na pele esse preconceito, essa falta de valorização do ser humano é discriminado pela cor, é claro que não pode representar. É isso que eu tenho a dizer. Mais algum vereador? Vereador Vitão. Bom dia a todos, a todas as vereadoras. Parabéns, Leandro, pela fala, pela mansidão. Parabéns aos vereadores que chamaram aqui. Um sorriso muito bonito dela aqui também. Quero que Deus abençoe a todos. Deus deixou o livre-arbítrio para a gente escolher qualquer religião. O branco não é melhor que o negro, nem o negro melhor que o branco. A gente está todos iguais. Que Deus tenha misericórdia e abençoe a gente. E o meu gabinete, o 19, está lá à disposição. Quando você quiser visitar e falar comigo, a gente está de portas abertas. Tá bom? Um grande abraço. Tá certo. E ganha um cachorrão ainda, hein? Tá certo. Mais alguma consideração, Leandro? Não, eu só queria agradecer novamente e que a gente vai estar trabalhando, trazendo pautas, todas as demandas que a nossa comunidade, que todos os nossos movimentos bem representados na cidade que a gente possa estar trazendo, sendo bem ouvidos, muito gratificante. Saber que todos os senhores vão estar ouvindo a gente e querendo saber o que a gente precisa. É muito interessante que possam nos ajudar, mas de acordo com a nossa necessidade, de acordo com o que a gente precisa, e não com o que possam imaginar do que nós possamos precisar lá fora. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Leandro, eu também quero manifestar o respeito dessa casa e o apoio naquilo que precisar. E quero quebrar um pouco aqui o protocolo em respeito a eles pedir para que a gente possa fazer uma foto com os vereadores aqui, se os vereadores concordarem, tá bom? Pode ser, Leandro? Por favor, os vereadores, fazerem uma foto. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto